Fala galera, aqui é o Olavogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. Bom, vídeos vão diferentes, tá calor, tá fazendo um sol do caramba, tá fazendo mais de 32 graus lá fora e por que não andar de bike, galera? Bom, estou aqui, em casa, um calor do caramba lá fora e assim, por que não dar um rolêzinho de bike? E eu falei, tá, mas eu vou dar esse rolê de bike, mas só dar um rolê? Acho que não. Bom, e eu decidi gravar pra vocês, então hoje, depois de meses parada, né, ela tá mais o quê? Ela tá uns 3 meses parada, faço minha bike, hoje eu vou dar um rolê de bike e vou acabar gravando pra vocês aí. Vou colocar a câmera na cabeça, vou gravar um bike vlog que vocês acabam me pedindo tanto. Então, pra isso, se inscreva no canal, já garanto seu like, veja o vídeo até o final, pois isso é extremamente importante pro nosso rolezão aí com a nossa bike, né? Ó, ela tá até suja, meu Deus do céu, gravei um vídeo limpando ela, já tá toda suja. Tô deixando ela muito tempo parada, vou aproveitar, tirar a poeira dela, dar uma voltinha, aproveitar esse calor, né, que tá fazendo, porque aqui em São Paulo tá fazendo 32 graus e ainda nada chove de noite, tá uma confusão no caramba. Pra isso, se inscreva no canal, já garanto seu like e me siga no meu Instagram, arroba leovlogsyt. E também, além disso, galera, aproveitando, né, que a gente vai fazer esse bike vlog, veja o vídeo até o final, compartilha, galera, pois isso vai me ajudar muito. Compartilha aí, compartilha o vídeo e vai ser muito top, galera, eu acho que vai ser muito top, porque até aproveitar, né, tirar um pouquinho da poeira dela, dar uma voltinha, faz tempo que eu não dou uma volta com ela. E é isso, bora tirar ela aqui e partir pro nosso bike vlog barra daily vlog. É isso, bora andar com a fúria da noite. Bom, galera, posicionei a câmera aqui porque eu preciso tirar ela daqui do lado da outra bike, do lado da mesa. Então, vamos vir aqui e puxar a mesa. Vamos vir aqui pegar, certo? E vamos tirar a bike. Bora que bora dar um rolé. Bora que bora dar um rolé. Bom, tiramos ela. Ficou essa situação aí. Se liga, galera, como ela tá, ó. Ó, até a poeira. Poeira. Tirar um pouquinho daqui. E bora colocar um tênis, porque de chinelo não dá. Vamos colocar nosso suporte de cabeça, que eu também já gravei um vídeo ensinando como fazer um suporte de cabeça pra gravar em primeira pessoa. E é isso, galera. Bora que bora. Vou bater aqui na câmera e já volto com vocês andando com a bike. Que é isso. Bom, galera, já estamos aqui na bike. Bora que bora. Já dei uma voltinha já. Então, vou colocar a cana na cabeça. Se inscreva no canal, garanta o like. E é isso. Bora que bora. Mudando a marcha, galera. E é isso. Vambora. Hum, o freio tá pegando, hein. Eita ave maria doido. Aí caiu o câmbio. Vambora, galera. Vambora. Inscreva no canal e garante o seu like. Me siga no Instagram. Vambora, né. Dá uma voltinha. Hoje tá bem de boa. Dá pra gente aproveitar bastante. Eita vento da peste. Acelerar um pouco. E fez shot. Ai. Vamos lá. Vamos embora galera, vamos embora Uh, paramos ali no sinal, mas vamos meter marcha galera, vamos embora Aô, vamos embora galera, se arar um pouco, dar uma volta Extrair um pouco a cabeça E é isso, bike vlog meio raiz Boa aqui hoje está bem, mas bem de boa Galera espero que o código esteja bom, espero sinceramente que o código esteja bom, mas por causa da questão do vento mesmo Abriu o sinaleiro Passar aqui Já estamos aqui no meio Oi Vamos embora galera, passamos ali certinho Espero que o áudio galera, esteja bem bom mesmo, porque é o meu primeiro teste Tirar a canha aqui da cabeça, é o meu primeiro teste de bike vlog mesmo Ai meu Deus, que calor Bom, eu percebi uma coisa, o freio da frente, o disco, pegou um pouco na descida, talvez seja porque eu não estou andando muito, mas eu senti pegar um pouco na descida Eu até citei, galera, espero que o áudio esteja bom, porque está bastante vento, é o meu primeiro teste mesmo, espero que esteja bem bom mesmo Então, bora que bora, saí aqui, ai, e é isso, se inscreva no canal, garanta o seu like, me siga no instagram, arroba leovlogs e se você, colocar aqui Mudar para uma marcha mais leve Foi, mudou Porque A gente vai ter que pegar uma subidinha Aí a gente Depois a gente Aí depois a gente troca de marcha Uh Calor do caramba, galera, vocês não tem noção Ainda bem que o sol deu uma amenizada Mas estava um Mas estava um sol Opa Eita, cupim de ferro Ai, quebrei a bike Eita, porra Uh Ai Vamos parar aqui, família Aparentemente Quebrei a bike O que que deu aqui? Ai, saiu Lá vou eu, sujar minha mão toda Ai, enganchou aqui, ó Foi É Ossos do ofício, né Não tenho muito o que fazer Mas Bora que bora Corrente da bike tinha caído Deixa eu diminuir um pouco aqui Agora sim Primeiro aqui E aqui de quarta Agora sim Voltou ao normal É isso, galera Vambora Ai, ai Uh Uh Bike vlog raiz Mais para frente, galera Eu pretendo trazer mais gente Para andar de bike comigo Por enquanto Por enquanto meus amigos Estão sem bike Ou quem está com bike Está com bike quebrada Então Mais para frente Possivelmente vai ter Bike vlogs com eles Eu estou agitando Para a gente gravar tudo junto Para até ficar melhor mesmo Para a gente acabar gravando Tem mais Conteúdo Tem mais gente para aparecer Mas aí é questão Para mais para frente Galera Galera Vou acertar um negócio aqui Para vocês Rapidinho Tirar a cam É muito estranho Gravar com a câmera na cabeça Por dois fatores Calma que eu estou cansado A galera ficou olhando Por que? Pensa Alguém passa andando de bike Falando sozinho Aí a pessoa olha para a minha cabeça Você vê uma câmera Entendeu? Ela fala tipo Caramba Então tipo No farol onde eu parei lá O cara esperou Eu ficar falando alguma coisa Mas eu fiquei quieto Mas é estranho Tipo você gravar Em público De uma vez eu fui gravar Numa Numa padaria A galera ficou olhando Entendeu? Porque não é normal Você ver Alguém gravando Com uma câmera na mão Não é nada normal Colocar a cam aqui na cabeça Pegar aqui E zarpar Pensando bem Vamos pegar uma retinha maior Pegar uma retinha aqui maior Uh Vamos vir por aqui Dar um rolezinho aqui a mais Só para a gente Cansar mais um pouco Ainda tem que ir para a academia hoje galera Tirar a cam aqui de novo Ainda tem que ir para a academia hoje Próxima semana Eu vou tentar gravar um treino meu Para vocês Um treino de braço Eu e mais o meu amigo Nino E finalmente gravar um vídeo mesmo de academia Mostrando a gente treinando Costas, peito, ombro Com os halter e tal Com os aparelhos Então próxima semana a meta É gravar Um vídeo usado de academia Então Bora que bora Uh Ai Primeiro teste galera Com a cam Estou gostando bastante do resultado Viu Sai do celular moço Tá louco? Quer matar alguém? Vambora galera Pegar uma velocidadezinha Vambora mulher Bora pra trás Fazer a curva mulher que vambora Uhul Vambora 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 Só um rolezinho galera Rolezinho à tarde Só para distrair um pouco a cabeça Acabar gravando um vídeo a mais Zé Up E é isso Bora que bora Voltamos aqui Bujar pra avenida Vou aproveitar aqui Eu não fui porque aquele carro foi Entendeu? Achei que iria passar direto Por isso que eu não acabei indo Então por isso que eu fiquei aqui Por isso que eu parei já na faixa Aproveitar aqui Preparar pra sair Vambora Olha o cara Olha o DTT ali Foi Olha o DTT aí Galera TTRS tá Não é qualquer TTR não Deve ser no mínimo aí uns 400 pau Foi Acelerar aqui Já passar Já Passamos aqui Aplicamos o corte Vindo aqui Já não tem ninguém vindo Não tem problema E vambora Moleque Bem rapidinho o rolê Tivemos um pequeno imprevisto ali Com a corrente Mas o Leo Vlogs tem que quebrar alguma coisa Não é o Leo Vlogs né É o famoso cupinho de ferro eu diria Consegui me encontrar ainda com a Audi TTRS Bonito Branco Deve ser Deve ser 2016 2015 Lindo Lindo Vambora Uh Vambora 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 Fio passa Tchau obrigado Vambora moleque Beleza E boa É galera Já voltamos já viu Rapidinho o rolê Rapidinho o rolê Já estamos de volta Uh Agora Subi com a bike E finalizar o vídeo aí com vocês Mas estamos juntos galera Foi da hora Gostei Gostei Foi bom É bom as vezes sair assim de bike Vai estranhar a cabeça e tal É bom É muito bom Vambora Bom galera Cheguei em casa Já guardei a bike Já descansei Já bebi água Já até comeu alguns negócios O vídeo foi esse Para que vocês tenham gostado Tivemos algumas imprevistos né Que foi o freio pegando um pouquinho Mas aí acho que é porque eu fiquei muito Mais muito tempo sem andar E talvez ele possa ter empenado um pouco E a corrente saindo Mas de resto galera Foi muito bom Foi gostoso Mas tá calor lá fora Mas foi muito bom Vídezão feliz Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu a nós E fui Se inscreva no canal Já graças Se você gostar E me siga no meu Instagram Arroba Leovlogs Se vocês gostarem Eu trago o outro Só que dessa vez Dando grau galera Porque dessa vez Eu não dei grau Mas talvez uma próxima Acho que dá pra gente abusar um pouco E eu vou tentar Trazer meus amigos Aqui pra gravar junto comigo E dar um rolezão de bike Só tô esperando a bike deles Fica pronta É isso Tamo junto Valeu a nós E fui Tchau